Olá companheiros, Cruzeiro faz mais uma vítima. Faça o hino do Cruzeiro a sua maneira. Agora, na TV Cruzeiro. Clínica Despa, traz nova tecnologia de depilação a laser com maior rapidez, conforto, segurança e melhores resultados. Agende uma avaliação gratuita. Ligue 3814-4747. Despa, medicina, estética e laser. O Cruzeiro, jogando no estádio Independência, junto com sua grande torcida, empurrou o Figueirense e fez uma bela partida de futebol. Vamos aos melhores lances da partida. No primeiro tempo, os jogadores do Cruzeiro tiveram dificuldades de superar a defesa Figueirense. A torcida percebeu e apoiou a equipe, que voltou melhor no segundo tempo. Celso Rotti fez duas alterações no intervalo. Entraram Leandro Guerreiro e Souza, que mudaram o ritmo do futebol da equipe. Com o time melhor em campo, o gol não demorou a acontecer. O Cruzeiro abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo, com um passe brilhante de Souza para o Wellington Paulista, que empurrou para as redes. Eu acho que a pressão hoje, até pelo momento do nosso time, ela teve um efeito muito mais sobre os nossos jogadores do que os jogadores do Figueirense. Você pode fazer o hino do Cruzeiro da sua maneira, com seu instrumento. Veja. Depois, o Cristiano Oliveira. Abraços do dia. O abraço hoje vai para a Magda, ali da Rua Barão do Rio Branco, uma cruzeirense legítima, né? E vai para o Rodrigo Maio, que é jornalista. E eu, Léo da Grambel, sempre digo, vem comigo e vamos caminhar juntos. TV do Cruzeiro.